Quem sabe canta, galera! Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você Me digo que não me preocupa Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê Se é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Se você põe aquele seu vestido Lindo e alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Pois você não vê que ele está ficando demodeu Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse o que queria e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Se você me diz que vai sair Sozinha Eu não deixo você ir Entenda que o meu coração Tem amor demais, meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Eu não vou mais deixar vocês Só aqui tá legal galera Vem cantar com as aninhas Vem cantar raça negra Se a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperança De encontrar alguém Quem sabe canta Fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém Fiquei sem entregar o meu carinho 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 Quem gostou, bate pra mim, dá um gritinho, aê! Simbora, Megabanda! Simbora, Megabanda! Sem seu sorriso lindo, resumindo estou perdido, perdi você, perdi você e vencei na minha vida sem você. Sem seu carinho, sem seus beijos, sem seus passos, estou sozinho, sem caminho. Perdi você por não ter me entendido, o meu orgulho ferido não me deixava ver. Que você era tudo em minha vida e com a sua partida eu iria enlouquecer. Volte amor, eu não suporto mais esse castigo, não fico mais um dia sem você aqui comigo. Volte amor, eu não consigo mais esse castigo, não suporto. Com meu orgulho ferido não me deixava ver. Que você era tudo em minha vida e com a sua partida eu iria enlouquecer. Volte amor, eu não suporto mais esse castigo, não fico mais um dia sem você aqui comigo. Volte amor, eu não suporto mais esse castigo, não fico mais um dia sem você aqui comigo. Volte amor, eu não suporto mais esse castigo, não fico mais um dia sem você aqui comigo. Quem gostou bate palma aí galera. O café da manhã sem você já não tem mais sabor. Tá difícil ficar sem você sem sentir seu calor. Minha vida está tão vazia, nem o sol da manhã tem calor. Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu amor. Volta, a saudade é uma chama. Tá na hora do café, tá na hora do jantar. Volta, a saudade é uma chama. Que encendeia o meu desejo, quando eu cheiro em minha cama O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você, sem sentir seu calor Minha vida está tão vazia, nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você, sem ganhar o teu amor Volta, a saudade é uma chama, da beleza do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia o meu desejo, quando eu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Está na mesa do café Está na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que encendeia o meu desejo, quando eu cheiro em minha cama Whoa! Música Música A doze da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte do meu coração Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão A doze da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, na esquina em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar com minha tristeza Se bora! Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte do meu coração Beleza, galera? E essa é pra todas as mulheres maravilhosas que estão hoje aqui no show do Asanias Já tive mulheres Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra umas apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzelas e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas Mas nenhuma delas me fez tão feliz Quanto você me faz Quero ouvir você Procurei Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra umas apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzelas e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Quanto você Mulheres maravilhosas é vocês Procurei Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Manelha Manelha Gostaria que eu sonhei pra mim Gostaria que tu soubesse Eu sei Eu sei das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento Mas não deu Nos desgastamos Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade Quando a saudade bate forte é envolvente Eu me possui nessa sua intenção Com a minha curta Com a minha curta Naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Só você Ex-amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar De ti Não chorei Não chorei Não chorei Como louco eu até Sorri Eu sei Das loucuras que senti Quem gostou dá um gritinho Ei! Logo, logo assim Se eu puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade Me quiser Me quiser cantar Vai saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Nem que faça o tempo ruim Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem Nem o pensamento Nem o pensamento Nem o pensamento Vou falar em nada Que é meu Encontrei o anel E você esqueceu Diga aí galera Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado Só você e eu Diga aí Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado Só você e eu 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 E E eu E eu E eu E eu Fim da minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Pra frente aqui ó Vem lá, vem lá, pra cá Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só falta levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Tudo que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Então não me desespero O negócio é o que? Quero ouvir, vai! Aos trampos e barrancos lá vou eu Estou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Quero ouvir vocês! Quero ouvir vocês! Sou feliz e agradeço Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Tudo nasceu de brincadeira Nas forneiras da ilusão Nas forneiras da ilusão Feriu no vento sem destino Amor menino Amor menino fez paixão Foi me envolvendo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado com sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso E me tirou do paraíso Sem um sentido pra viver Você me leva Me leva Me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Me leva Ao vento Me leva pra ela Me leva Me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te esquecer A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente Olá pessoal Sou Ariane Vasconcelos E estou ligada na Sertão TV A mais nova TV do Ceará Que tem uma programação diferenciada Para lhe proporcionar o melhor conteúdo Eu também sou Sertão TV Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste Sertão TV Feita para você A Brisanet é o provedor com maior cota de mercado Na somatória dos estados do Ceará Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte São mais de 70 cidades nordestinas Em que a Brisanet lidera com vantagem Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado Em mais de 90% das cidades onde atuamos Essa é uma conquista nossa E de todos vocês clientes Que confiam em nosso trabalho Venha para a empresa de internet Que mais cresce no Nordeste Assine pelo 0800-281-3017 Ou em brisanet.com.br Brisanet Levando o mundo até você Quer confiança em comprar carnes e frios Com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica Tem festival de carnes toda quarta e quinta No supermercado JV Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV Uma economia para você Aproveite sempre as melhores do mundo até você Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias A informação em tempo real para todo o Estado Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais Acesse repórterceará.com.br Cariri da sorte, título de capitalização, adquira o seu A Onopar de Kixeramubim traz uma super novidade para você São os cursos do Núcleo de Saúde Para você que sempre sonhou em cursar enfermagem, farmácia, fisioterapia ou nutrição Chegou a hora de realizar seu sonho Mensalidades acessíveis, laboratórios especializados e equipados E toda a experiência de quem está no mercado há mais de 45 anos Então não perca tempo, estamos com inscrições abertas e vagas limitadas O Nopar, para você virar o jogo Espero muita paz, muita saúde Desejo que este ano seja muito em paz e feliz para todo mundo Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você Vamos com o Ciclo Roda Dantinha Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria entrar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria entrar Eu queria entrar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Sem ser amada Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais parar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria entrar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Como é ruim a gente amar Sem ser amada Como é ruim a gente amar Sem ser amada Como é ruim a gente amar Sem ser amada 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 Fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama O que será que aconteceu? O que será que me esqueceu? O que será que me esqueceu? Não sei me quer Não sei se multitude Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Me dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Faço horas me lembrando Os nossos momentos Olhando o telefone Esperando a vitória Sua terra agora vem por mim O desejo está só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Me dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Me dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Beijão pra minha família Que tá aqui presente Pai, mãe Beijo, tia, nenenzinha, julinha Meu irmão, ervinho Beijo Mais uma das antigas Lição de vida Eu não vou mais chorar Pois sim, um dia a tristeza Vai embora São tantas marcas do amor Que tá bom Só fico com o ressentimento Sempre nós dois Sou gris demais por ti Em duas mãos Entreguei o meu tesouro Você me empurrou e não me deu Na distração Não for respeito nessa nossa relação Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver e esquecer Como dar-se estrada A gente aprende o que eu precisava pra amar E ser uma culpada Não vou me submeter ao outro alguém Como um escravo E agora eu quero é viver e esquecer Como dar-se estrada A gente aprende o que eu precisava pra amar A gente aprende o que eu precisava pra amar E ser uma culpada Não vou me submeter ao outro alguém Como um escravo Já te pera a guitarra Sou gris demais por ti Em duas mãos Entreguei o meu tesouro Você brincou e não me deu Satisfação Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida Foi lição de vida Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver e esquecer E agora eu quero é viver e esquecer Como dar-se estrada A gente aprende o que eu precisava A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar De ser uma culpada Não vou me submeter ao outro alguém Como escrava Como escrava Anjos de guarda Quando estiver só Pode chamar Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Só por qualquer parada Sou a poeira Sou a poeira Que o vento não levou Sou a caminho Que só o amor pisou E sou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada De nada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do seu lado Sou a poeira Que o vento não levou Sou a caminho Que só o amor pisou E sou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Eu sigo você Como um anjo de guarda Eu sigo você Se precisar de alguém Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Com qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do seu lado Sou a poeira que o vento não levou Sou o seu caminho Que só o amor pisou Sou o seu caminho Que só o amor pisou Estou nessa caminhada Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Como um anjo de guarda Como um anjo de guarda 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 4, 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 8 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9 8, 9 8, 9 9 9 9 10 11 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 12 13 15 16 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 22 24 24 Brincar lá na areia, naquele mar Por como quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu sinto a falta da tua mão O teu carinho, a tua proteção Sou menina sem você Não sou um barco a pagar Levado nas ondas mesmo Preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Mais uma Barreira Barreira Pra você que já teve um amor Marcado por barreiras Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado Eu de um lado, você do outro Ah, quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa deste amor Por causa deste amor Ah, tempestades de mentiras Queriam ver as nossas linhas Mas nada adiantou A noite A noite, eu te olho ao meu lado Como lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Beijo, irmã Marlene Juliana, toda a família Presente aqui, tá? Beijo A noite, eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando de nós dois Lembrando do passado Por você Faria tudo outra vez Beijo, maninho Meu alimento Meu alimento Jumpe ele na bateria aí Vai Acordei vencedor pra te ver Chegou totalmente no meu coração É meu papel É meu papel É meu café, não se abriu Meu alimento, o mar é do rai Meu foguinho, rosa, amor Eu te assino, te engançou De nação, ele vem, vem me chamar E sempre querendo ser o dono E sempre, sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia claro te ver Felipe João, eu me carlinho Você me acende, me assume Você também me consome Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Beijo, viu? Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia claro te ver Você também me consome Você é minha sede A gente se dá muito bem Te amo, te quero Ou me faz um bem A gente se dá muito bem A gente se dá muito bem